Música Fala galera, Arati28 aqui com um vídeo bem interessante pra vocês. Muitos players me perguntam, Arati, tag de lenda, como conseguir? O que eu preciso ter na minha conta e tal? Você pode me explicar? É complicado pra mim ficar explicando isso aí isoladamente, ou seja, no WhatsApp pra players individuais, beleza? Então, esse vídeo aqui foi especial, eu fiz exatamente pra trazer a luz da razão, o que funciona, como funciona a tag de lenda, o que você precisa pra conseguir, beleza? Vamos lá. Primeiramente, o seu campeão, que você vai tentar a tag de lenda, você tem que ter um campeão de crítico muito alto, viu filho? De preferência aí, olha só, Green Pool é perfeita, tá? Já teve caso de player que pegou a tag de lenda como Green Pool Full, mesmo com os amplificadores de 20% de ataque saúde. Outros campeões bacana, magia, punho de ferro, o homem de gelo, mas dependendo do evento também, atrapalha muito se for um evento de surto de poder, onde o dano ali da onda de frio pode causar aí no caso ganho de poder, né? Aí complica de repente, tá? Mas temos aí a tempestade, a magia, temos a Capitã Marvel, o Star Lord também, é lógico que você tem que saber utilizar o campeão. E o Aran Stark, assim também como o Star Lord, o Aran Stark também necessita de uma boa habilidade pra você não ter problema ali. E você não pode ficar enrolando muito na luta, viu querido? Essa é a verdade. Então, a ideia aqui é você bater o mais rápido possível. Eu acho que você tem que bater e não levar muita pancada, né? Porque o que que aconteceu aqui? O que que eu fiz? Eu montei uma proficiência priorizando o ataque e descartei a saúde. Por isso que tu tá vendo ali perdendo muito life ali com a coragem líquida. E aquele bloqueio de cura medonha ali também tá quebrando as pernas. Então, resumindo, eu priorizei o ataque até porque era um evento pequeno, né? Então eu considerei, ah não, isso aqui tudo bem, dá pra colocar uma proficiência realmente suicida, priorizando o ataque. E você pode observar aí que o ataque do meu Star Lord aí tá extremamente alto, 5 mil e cacetada, tá bom? Ah, lembrando também, gente, os amplificadores de ataque e de saúde, tá bom? E eles são primordiais. Na maioria da situação, tu vai tentar tag de lenda, se for nem evento desafio, tu vai ter que usar um amplificador de ataque de 20%, aquele amplificador de ataque e saúde de 30% e de preferência utilize aquele amplificador de 25% de saúde, beleza? Ou seja, tu eleva o máximo possível a saúde do seu campeão, porque você também vai estar utilizando as suicidas. As suicidas full, o seu campeão vai estar perdendo algum life. Quando o evento é aquele evento que você bate e regenera, perfeito. Aí você nem precisa se preocupar tanto e a proficiência que eu montei aqui seria adequada pra aquele evento ali, sem problemas. Mas, nesse caso aqui, eu acabei gastando alguma coisa, mas a ideia do gasto aqui foi pra mostrar pra vocês o que seria uma corrida de tag de lenda, beleza? Como que seria, beleza? Então, esse foi o fundamento aqui desse vídeo. O gasto aí, cara, é de menos, tá bom? Então, pelo amor de Deus, não vem me mandar no PVA, você gastou, você gastou cura, né, o cara? A ideia é um vídeo pra você entender o que seria uma corrida de tag de lenda, tá? Porque isso daqui eu não gastaria nada se eu tentasse normal com meus campeões normais, sem a suicida de preferência, beleza? Isso aqui eu passo normal com 4 estrelas, 4,40. Então, a ideia do vídeo foi mostrar isso daí. Tag de lenda, como é que funcionaram? Vamos tentar pegar aí qualquer dia? Muitos já me procuraram, mas é o seguinte, tem um problema, dispositivo também, que o mais caro de tudo não é nem os recursos, é o dispositivo que, com certeza, se você tentar tag de lenda no iPhone 8, dependendo do seu nível de jogabilidade, se você já tá adaptado com lutas extensas, ou seja, jogar muito tempo sem perder o ritmo, você vai conseguir pegar tag de lenda sem problema no iPhone 8. No iPhone 7 Plus já é mais arriscado, você tem que ter uma internet muito boa e não ter ping alto pra te complicar aí os carregamentos, beleza? Então, aqui foi 4G e o 4G aqui é em torno de 20 MB, 25 MB de download e o ping aqui também é baixo, acho que 40 milissegundos, alguma coisa assim. Mas, pra quem tem uma internet rápida e de 30 MB em diante, ajuda muito. Eu utilizo os links dedicados, mas nesse momento aqui o link tava com problema, tava off, não tava funcionando, agora sim, está funcionando normalmente. Mas, eu vou colocar um link aqui de 20 MB, tá bom? Vai ser 20 MB de download e 20 MB de upload, aí a ideia é esse negócio voar mesmo e eu trabalhar realmente no limite máximo do dispositivo e sem as limitações de conexão. Aqui, como vocês, eu já tinha mencionado pra vocês, eu estou perdendo mais life do que recuperando, eu acabei perdendo o Starlord aqui, mas como a ideia era mostrar como que seria o processo de uma corrida de tag pra vocês, tá aí. Eu espero que esse vídeo seja útil e que você já tenha uma ideia de quando você tentar a tag de lenda, junte unidades pra você comprar aqueles pacotes Buster lá, tá? Dependendo se for o evento desafio, você compra aquele pacote Buster de 1400, dá pra você fazer o teste de desafio de boa, ainda vai te sobrar amplificador, porque a ideia é você fazer com uma hora ou menos, tá? Ou no máximo uma hora e dez. Passar disso, cara, se deu uma hora, tá faltando, sei lá, uma missão inteira da última, uma linha inteira do último capítulo, pode desistir que você não vai conseguir pegar, beleza? Então, esse foi o vídeo, o propósito do vídeo foi realmente mostrar pra você como que seria uma tag de lenda, uma corrida a tag de lenda. Se você gostou, não esqueça, deixa aquele like aí pra ajudar o seu amigo aqui e mais tarde estaremos em live aí, trocando aquela ideia e fazendo aí alguns pontos. Eu vou tentar ou iniciar a live de Arena, tá? Ou então eu devo ainda iniciar no evento na conta de um cliente aí pra gente finalizar o evento em live, tá bom? Vou ficar por aqui. Até, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.